Olá pessoal do YouTube, quer aprender a fazer um arco com três cores diferentes e três polegadas diferentes, três medidas? Se você quiser aprender a fazer um arco como este, é só continuar assistindo o vídeo. Para você fazer o arco com as três polegadas diferentes, o que você vai precisar? Tá? Aqui eu estou com os balões, os balões maiores, o número dele é nove, os balões menores, o número é cinco. Então vamos lá. Você vai fazer um duplê, tá? Aqui o duplê está inflado na polegada oito, duplê sete, ok? Então você vai formar o cluster, aqui você vê que é um balão oito, balão sete, balão sete lilás e o balão rosa bebê e o número oito. E os balões menores, eles estão inflados na polegada três e meio, tá? Por que três e meio? Para que o balão lilás encaixe perfeitamente, tá? Se fosse o número oito, seria o balão número quatro. Se o cluster fosse o número oito, se esse cluster fosse o número oito, o balão seria, o menor seria o número quatro, certo? Então vamos lá. Feito o seu cluster, né? Aqui eu já amarrei os balões, já amarrei o nylon, tá? Nos balões. Então vamos lá. Feito o seu cluster, você vai, o três e meio, o cluster, vai encaixar, sempre o nylon firme, tá? Não deixe o nylon largo dessa forma, frouxo, porque senão a sua guirlanda, 99% dela fica larga, fica horrível. Deixa o nylon, deixa o nylon sempre firme na sua mão, passa entre os balões, agora você vai encaixar o outro, o próximo. Colocou eles, você pode ver que os balões eles vão encostar um no outro, principalmente o lilás, o rosa também. Para você saber quantos balões que você vai usar no marco, né? No final do vídeo eu vou passar para vocês, quantos que vocês vão usar para fazer uma guirlanda. Para fazer uma guirlanda, daí você pode fazer tanto quadrada como redonda, tá? A quantidade vai ser sempre por metro de balões, é mais fácil para você calcular também. E você vai fazendo os encaixes dele, né? Se tem prática, você já vira ele, não precisa deixar reto, passa entre os balões. Eu sempre dou duas voltas. Vou dar uma adiantada nele. E daqui a pouco eu volto já com praticamente metade dele pronta. Você vai montando a sua guirlanda, tá? Quando você coloca a polegada 3,5, o arco ele já vai encurvando, tá? Ele é bem parecido com a guirlanda quadrada, com a coluna quadrada que tem aqui no canal. O diferencial é que a coluna quadrada é o cluster, né? É formado de uma só polegada e a parte do meio é a metade daquela polegada. Se eu não me engano, eu acho que eu enfrei a 8 e a parte do meio a 4, tá? Então é sempre a metade. Aqui eu estou usando a metade do 7, o balão lilás, tá? Por isso que ele fica já nessa forma, já meio, ele vai meio curvando, tá vendo? Aqui, eu não sei se dá pra pegar direito. Ele já tá ficando meio curvado. Então se você for fazer uma coluna quadrada, uma guirlanda quadrada, ao invés de usar 3,5, é melhor você colocar 4, porque daí ele não vai ficar curvado, tá? Aí o que vai acontecer é que a parte do lilás, ela não vai ficar tão encostadinha. Ela vai dar uma aberturinha, assim, ó, bem pequenininha, tá? Isso é uma dica só, tá, pessoal? Aí se você quiser fazer 3,5, você faz. É só uma dica. Você continua colocando... todinho. A hora que estiver pronto, eu passo a quantidade pra você. Por isso que é importante assistir o vídeo até o final, tá? Agora, a hora que eu voltar, ele já vai estar pronto e eu vou passar a quantidade de balões pra vocês. Então, pessoal, o resultado é este. Vocês podem ver que eu não fiz ele completo, tá? Então, como eu não fiz todo o arco, mas já dá pra vocês ter uma noção de como que ele vai ficar se você fizer um arco, por exemplo, de 6 metros, né? Olha pra você ver como ele fica lindo, tá? Fica super bonito. E eu vou passar pra vocês agora a quantidade de clusters que vocês vão ter que usar, tá? Então, vamos lá. Como ele é um arco de 3 medidas diferentes, então eu vou passar pra vocês aqui, ó. O total de clusters que você vai ter que usar, né? No 7,5... Perdão, 8 e 7, que é esses aqui, o conjuntinho, serão 36 clusters, tá? Inflados na polegada. 8 e 7, né? E você vai usar aqui, ó, que fica mais fácil. Você vai usar 18 duplas inflados a 8 e 18 duplas inflados a 7, tá? 1 metro tem 6 clusters. 8 e 7 e 5 clusters inflados na polegada 7,5. Aqui, ó. E o total que você vai usar serão 36 clusters inflados na polegada 8 e 7. E no total de 30 clusters inflados as 3. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer a todos que compartilham, que curtem o vídeo, que comentam aqui embaixo, né? Dúvidas, comenta aqui embaixo, porque às vezes também vocês comentam na fanpage, mas como eu tô recebendo muitas mensagens, eu não consigo responder no dia. Então, dúvida, principalmente desse vídeo, comenta aqui embaixo que eu vou responder pra vocês, tá bom? Não esqueça, se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Toda semana eu coloco vídeos novos pra você. Então, inscreva-se aqui no canal. Também tem o meu Instagram, que eu vou deixar aqui pra você. Tem o meu Facebook, a minha fanpage, que todas as novidades eu coloco lá pra vocês. E também no Instagram, tá? Então, eu quero agradecer. Essa semana nós estamos completando 30 mil inscritos no canal, tá? Talvez quando eu colocar o vídeo já vai ter 30 mil. Pode ser que esteja faltando algum tanto, mas é a semana que vai ser comemorada os 30 mil. Eu quero agradecer a todos que desde o comecinho, tem inscrito que desde o comecinho, tá lá me acompanhando, né? São pessoas abençoadas, que eu fico muito feliz de ter vocês aqui comigo. Muito obrigada. E não se esqueça, pessoal, Deus abençoa aquele que se esforce. E não se esqueça, pessoal.